Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como imprimir de forma rápida no QGIS. Então, para isso nós vamos usar um plugin chamado Quick Print, que é esse carinha aqui. Então, você vem em complementos, gerenciar e instalar complementos, digita print aqui na barra de pesquisa, seleciona aqui e instala, no meu caso já está instalado, e aí habilita. Aí vai ter o que? Vai ter esse botãozinho aqui. Então, no caso aqui eu tenho como exemplo, eu tenho o estado de São Paulo, eu vou escolher aqui os municípios, vou pegar por exemplo Itanhaém, como está aqui, eu posso clicar no botão aqui, aproximar, ou no mais, vou dar um zoom aqui, para pegar o litoral sul aqui de São Paulo. Aí eu venho aqui, clico aqui, Quick Print, é bem simples. Então, eu coloco aqui, por exemplo, Itanhaém, Planta, Tamanho, Paper Size, só permite a 3 ou a 4. Orientação, Portrait, Retrato, Landscape, Portrait é em pé, Landscape é deitado, que é a paisagem. Remarque, você pode colocar alguma observação, não vou deixar nada. E aqui no Save S, no Browse, você escolhe o local. Vou escrever aqui como Planta, tá? E aí eu dou um Save, e aí ele vai gerar o PDF, automaticamente. Aqui, pessoal, abre o PDF, é o título, o subtítulo, o mapa, né? Ele põe até uma barra de escala aqui também interessante, né? Então, 15 quilômetros e a data, né? Aqui embaixo teria alguma observação. E aí é um mapa, não digo mapa, né? Mas um croquis de localizações simples para você enviar para os clientes, ou rascunhar em cima o seu projeto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima.